Salve, salve, galera! Aqui quem tá falando é Eduardo Martins, da banda New Hit. E esse daqui é o Partido Fantástico. Hoje estamos aqui pra mandar um beijo, um abraço pra toda a galera dos nossos fã-clubes aí. Que estão nos apoiando, que estão nos dando todo carinho durante esse tempo. E vale ressaltar que a gente só tá de volta por causa de vocês. Todo esse preconceito já vai acabar. E quem é de verdade, quem tá acompanhando a família New Hit, vai ver que a gente é de verdade. Um beijo, fiquem com Deus e New Hit.